MÚSICA 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 O Amelio em primeiro, o Vasco em segundo Último de metros O Amelio em primeiro, o Vasco em segundo A segunda colocação Últimos metros O Flamengo em primeiro, Vasco em terceiro Últimos metros Cruzou o Flamengo Vasco em terceiro, a nova colocação Cruzou o Vasco, cruzou o Flamengo Cruzou o Flamengo